O iFood agora vai assinar as carteiras ou vai obrigar todos a te fazer um MEI. Salve Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Hoje vamos falar sobre o iFood e ainda mais não só ele e vai ter outros aplicativos também que vai entrar nessa modalidade que vai ter direito trabalhista. Mas isso é como? Ele vai assinar a sua carteira ou vai obrigar a você ter o MEI? Cara, creio que assinar a carteira de todo mundo tá meio difícil, não tá? Agora direito trabalhista, mano, se a gente procurar direitinho, nós todos temos. Tanto isso é para os informativos e motoristas de aplicativos e entregadores de aplicativos, certo? Todos que são prestadores de serviço para essas plataformas. iFood, Uber, BI, Rappi. Todas as plataformas de aplicativos de atendimento à prestação de serviço de motoristas e entregadores. É no seguinte, o iFood tá fazendo uma pesquisa referente o que é que nós entregadores achamos de um direito trabalhista, certo? Aí o cara diz, eita, mano, eles vão assinar a nossa carteira, vamos ser CLT. Outros vão dizer, ô mano, CLT não, não CLT, pelo amor de Deus. Os caras vão pagar só o salário e acabou-se. Cara, se fosse as carteiras assinadas, seria uma boa para muita gente. Olha só, vou lhe dizer o porquê. Me diz aí, ele lhe dando um salário base de R$ 1.500,00, mais 30% da periculosidade e todos os custos da sua moto, certo? Que seria ajuda de manutenção de mais ou menos uns R$ 450,00 a R$ 550,00. E, o combustível e o óleo. Cara, seria bacana se isso fosse verdade e se realmente chegasse junto, entendeu? Aí você diz, cara, quais gastos eu vou ter? Cara, você só tem a ganhar se realmente o que eu tô dizendo fosse verdade. Fosse verdade em você ganhar o salário de R$ 1.500,00, mais 30%, e os ajudos de custos da sua moto, entre combustível e manutenção e troca de óleo, certo? E, fora que a gente não pode esquecer, né? O vale-refeição. A gente também não pode esquecer, né? Do nosso seguro de vida, plano de saúde, porque nós temos por todo o direito, certo? Porque essas plataformas são ricas e eles podiam dar esse benefício a todos nós. Mas só que a situação é ao contrário. Eles vão obrigar a gente a ser empreendedores. Eles vão obrigar a gente a fazer o MEI. A gente tem que ter CNPJ. Mas essa obrigação, manos, não vem deles, tá? Essa obrigação já vem dos governos. Aonde eles estão agindo pelas escondidas. E já tem os informativos que eles já estão dando até nome para esse novo método de um MEI. Que seria empreendedor digital. Então, para vocês que fazem atendimento nas plataformas de iFood, Bi, Rappi, Uber e outros, vocês vão ter que ir fazer o MED. Que o MED é o MEI digital. Então, isso é só para você contribuir, certo? Com as rendas fiscais, né? E também referente à sua previdência social. Porque o MEI, entre si, sozinho, ele é, fácil dizer, que ele não obriga você ter, entendeu? O MEI. Então, se você é motorista, você agora vai ser obrigado. Se você é motorista e entregadores, desculpa. Se você é motorista e entregadores, vocês vão ser obrigado a ter CNPJ. Isso é um futuro não tão longe, certo? Que nós vamos acabar tendo que ter CNPJ para trabalhar nessas plataformas. Mano, para mim seria show de bola se assinasse a carteira. Entendeu? Por quê? Assinando a minha carteira, cara, eu vou ter direito a décimo. Vou ter direito a férias. Eu vou ter direito ao PIS. Vou ter direito ao seguro-desemprego. Ao FGTS. E, no meu caso, cara, eu já trabalho em uma empresa. Sou CLT de uma empresa, certo? Aí, se eu for criar um CNPJ, eu não vou ter os benefícios de dizer que, se eu for demitido da empresa que eu trabalho, eu vou ter que dar a baixa no MEI. E, para me dar a baixa no MEI, eu vou ter que deixar de trabalhar nos aplicativos. Então, eu vou ficar no amarrado. Certo? Aí, eu tendo o MEI, CNPJ, eu não vou ter direito ao abono salarial, que seria o PIS. não vou ter direito ao seguro-desemprego e nem muito menos ao FGTS. O FGTS eu vou tirar só na minha aposentadoria. Isso porque eu vou ter MEI. Ou melhor, vou ter o MED. Que eu vou ser o microempresário digital. Mano, o governo não vem para ajudar, só vem para complicar. Já basta, certo? A situação da precarização e a uberização desses aplicativos. Mano, já vai deixando aquele like, certo? Se você está se interagindo nesse conteúdo, esse informativo é valioso para mim, para você e para seus outros amigos. Vamos ficar alertados, certo? Porque, desse jeito, mano, a gente não vence. A gente não vence. Gasolina está mais cara. A comida está mais cara. Os custos de vida estão mais caros. E quem é que paga as nossas taxas? Quem é que impõe o valor das nossas taxas? Os próprios aplicativos. Cara, se eu somei, é claro que eu vou dar meus valores. Ó, é o seguinte. O meu valor vai ser X para me trabalhar de período a período com X número de entregas. Só basta vocês me botarem essas entregas. Mas não. A gente vai ganhar por taxas de serviço, né? Nossas prestações de serviço. Deu um chamado, a gente atendeu, vai lá e faz. A gente só ganha aquela taxinha. Cara, antes eu fazia sete entregas e já estava com pelo menos R$ 59,00 no bolso. Hoje em dia, eu faço sete entregas e só dá R$ 35,00. Porque as taxas baixaram bastante. É, tia. Parabéns, viu? Parabéns. As taxas baixaram bastante. E a gasolina, mano, está no preço lá em cima. Se for para me ter e-mail, vai ter que valorizar pelo menos a taxa mínima de R$ 10,00. Certo? A taxa mínima de R$ 10,00. Muitos entregadores estão aí batendo de frente com a iFood, com a Uber, com outros aplicativos para ver se eles aumentam essas taxas, porque não está dando certo esses valores. Aí você diz, mano, mas você trabalha nesses aplicativos? Claro, a gente trabalha porque a gente precisa, mano. A gente, até os nossos particulares, a gente tem os outros serviços, mas a gente, às vezes, depende também da plataforma para poder gerar uma outra renda. Mas, claro que a gente também não vai só se escravizar nesses aplicativos. Certo? E outra, vou deixando aqui um informativo para vocês. Guerreiro Sobre Rodas está em parceria com Valmotos. Valmotos. Então, o link do Instagram da Valmotos está aqui na minha descrição. Vai lá, já segue Valmotos. E o informativo que eu tenho para vocês falar de Valmotos, Valmotos com parceria com Guerreiro Sobre Rodas, está dando 10% de serviço de manutenção para você que é meu inscrito ou meu seguidor. Então, já vai lá, fortalece Valmotos. Beleza? Porque assim, mano, eu posso trazer coisas melhores para você. Já chega lá na página do Valmotos, já se inscreve e já informa lá no direct deles, ó, estou ouvindo pelo Guerreiro Sobre Rodas. E se você for fazer manutenção no Valmotos para ganhar 10%, primeiramente, você tem que agendar o serviço, porque eles só fazem serviço por agendamento. Beleza? Então, Guerreiro Sobre Rodas sempre vai trazer coisas boas para vocês, está certo? E olha, Valmotos todo mês está tendo brindes e serviços. Eles sempre têm brindes de serviços. Então, faça serviço na Valmotos e você vai ganhar seus brindes. Então, Guerreiros, voltando aos nossos assuntos, cara, as taxas sendo baixas, gasolina alta, nosso custo de vida alto, motoboy ou motoristas não vencem, entendeu? Então, para que nós tenhamos essa modalidade de ser MEI ou melhor, MED, que seria microempreendedor digital, as taxas dos aplicativos têm que melhorar. Seu Jair Bolsonaro, ajuda nós, certo? Porque se você assinar esse BO aí, vai prejudicar muita gente. Principalmente a mim. Outros entregadores podem estar até de boa. Mas isso, no meu ponto de vista, é só para fazer arrecadações também de fundos para os governantes. Certo? Porque ninguém dá murro em ponta de faca cega. Ninguém dá murro em ponta de faca cega. Não só eu que estou falando sobre isso aqui, sobre esse MED, mas o canal do Ralph MT lá também está falando. Certo? Lá ele fala sobre essa questão. E eu estou falando aqui ainda sobre referente o iFood, porque ele já está deixando mensagem para todos os entregadores e motoristas do aplicativo o que a gente acha da formalidade trabalhistas. De a gente ser um CLT ou melhor, CLT não. De a gente ser um microempreendedor digital. Na verdade é essa. Então, guerreiro, se você ainda não é inscrito no canal Guerreiro Sobre Rodas, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? e sempre vou estar trazendo conteúdos para vocês com belos informativos. E outra, eu vou trazer assuntos sobre esse MED num próximo vídeo. Vou deixar você mais informatizado referente como é que funciona e os planejamentos dos governos, o que é que eles querem fazer referente a isso, porque vai ser exigido para todos os entregadores das plataformas. Independente ou não que você queira ou não, você vai ser obrigado a abrir o mês se você quiser trabalhar nos aplicativos. Beleza? Então, até mais e um próximo vídeo! tchau!